Fala galera, no vídeo de hoje você vai descobrir o que vai acontecer com o seu corpo se você inserir a beterraba na sua rotina alimentar. A beterraba é um vegetal que você encontra fácil por aí nas feiras e supermercados, e o melhor, seus benefícios para a nossa saúde são surpreendentes. Se você cultiva sua própria comida, ótimo! Você sabe exatamente como a beterraba é cultivada e pode prepará-la de forma saudável para toda a família. A gente aprende desde cedo sobre as maravilhas da beterraba. Todo mundo sabe, mas nem todo mundo leva a sério, não é verdade? Ela não tem tantas vitaminas, mas é rica em vitamina B9, o ácido fólico, que é super importante para prevenir doenças cardiovasculares. E ainda tem vários minerais essenciais para a nossa saúde. Se você começar a comer beterraba todo dia, não demora muito para você sentir a diferença. Vamos lá, vou descomplicar isso para você. Não precisa comer uma beterraba inteira todo dia, nem uma porção de salada de beterraba se você não curtir. Pode acreditar, tem mais formas de comer beterraba do que você pode imaginar. Vamos falar disso daqui a pouco, mas antes, vamos entender por que é tão importante incluir a beterraba na dieta. Primeiro, se você tem problemas com o intestino preso e vive comprando laxantes, a beterraba vai te ajudar. Ela é rica em fibras que vão limpar seu intestino e eliminar toxinas e resíduos acumulados. Os açúcares naturais da beterraba também vão ajudar a equilibrar a flora intestinal e combater bactérias ruins. Além disso, a beterraba pode ajudar a resolver outros problemas do trato gastrointestinal. Ela melhora o funcionamento do sistema digestivo, previne o crescimento de bactérias ruins e pode até ser usada para se livrar de giardia. Quem tem pancreatite também vai curtir os benefícios da beterraba para aliviar os sintomas. Se você sofre de pressão alta, a beterraba pode te ajudar. Mesmo se você já toma remédios para controlar a pressão, tomar suco de beterraba vai ajudar a manter ela normal. E olha só que legal! Tanto o suco de beterraba fresca quanto o de beterraba cozida são eficazes nesse caso. Então, escolha o que você mais gosta e tome 250 ml de suco todo dia. A beterraba ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis, garantindo uma circulação sanguínea normal. Isso garante que todos os órgãos recebam o oxigênio que precisam, o que é super importante para a saúde do cérebro e do coração. Por isso, a beterraba tem um papel importante na prevenção de doenças cardiovasculares, protege os vasos sanguíneos contra hemorragias e tromboses, e ainda reduz o risco de alterações neurológicas relacionadas à idade, como demência e perda de memória e concentração. A beterraba também é capaz de acumular uma grande quantidade de nitratos, mais do que outros vegetais. Mas fique tranquilo, isso é uma vantagem. Estudos mostram que os nitratos são sintetizados pela própria raiz e, quando entram no nosso corpo, se transformam em nitritos. Um desses nitritos é o óxido nítrico, que ajuda a aumentar a elasticidade dos vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. Aliás, consumir beterraba pode ajudar a aumentar a potência nos homens, pois também aumenta o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais. Então, eis aqui o Viagra de beterraba. Além disso, o mesmo óxido nítrico é um verdadeiro elixir da resistência, porque o aumento da elasticidade dos vasos sanguíneos e o aumento do fluxo sanguíneo podem reduzir a falta de oxigênio nos músculos durante exercícios físicos intensos. E fica a dica para os atletas. A Agência Mundial Antidoping não vai te pegar por comer beterraba. A beterraba é rica em antioxidantes, o que significa que ela é capaz de neutralizar os radicais livres no corpo e prevenir alterações nas células que podem levar ao câncer. Além disso, a beterraba retarda o envelhecimento do corpo no nível celular. Será que mulheres grávidas e lactantes podem comer beterraba? A resposta é sim, e não só podem como devem. Essa raiz é fonte de ácido fólico, importante para o desenvolvimento do feto e ainda ajuda a prevenir malformações. A anemia ferropriva é uma condição comum em gestantes, principalmente a partir do segundo trimestre de gestação. A beterraba é rica em ferro e pode ajudar a manter o nível necessário de hemoglobina no sangue. Garantindo que o bebê receba oxigênio suficiente. O iodo presente na beterraba é necessário tanto para mulheres grávidas quanto para lactantes, especialmente para quem tem problemas na tireoide. Além disso, a beterraba ajuda a manter a pressão arterial normal. No entanto, se a gestante tiver diagnóstico de diabetes, deve-se consumir beterraba com moderação, pois este alimento tem alto índice glicêmico. Também vale lembrar que a beterraba reduz a absorção de cálcio pelo organismo. Então, se houver deficiência deste mineral, não é bom exagerar no consumo de beterraba. E se você quer perder peso, a beterraba pode ser uma grande aliada. Ela pode ser o ingrediente principal de uma dieta, ajudando a perder alguns quilos em poucos dias. Como? A betaína. Encontrada na beterraba, ajuda a digerir melhor a proteína. Além disso, se você comer um pouco de beterraba antes das refeições, vai sentir menos fome e vai precisar de menos comida para se sentir satisfeito. Isso acontece por causa da grande quantidade de fibras. A beterraba também ajuda a melhorar o metabolismo e eliminar substâncias nocivas do corpo, realizando uma limpeza suave nos intestinos. A curcumina na beterraba ajuda a lidar com o acúmulo de gorduras no corpo. Além de todos esses benefícios, a beterraba tem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, incluindo no alívio da dor menstrual em mulheres. A beterraba também ajuda a melhorar o bem-estar em condições depressivas e contribui para a manutenção da acuidade visual. Como podemos tirar o máximo proveito da beterraba? Aparentemente, a maior concentração de nutrientes é encontrada no suco de beterraba puro. No entanto, beber suco de beterraba misturado com suco de cenoura ou maçã também pode ser benéfico. Primeiro, esprema a beterraba e deixe-a descansar. Depois, adicione o suco de cenoura ou maçã. A beterraba crua também é uma boa opção, mas deve ser consumida em porções pequenas para evitar problemas no sistema digestivo. Uma sugestão é ralar a beterraba e deixá-la repousar um pouco ou misturá-la com outras hortaliças na salada, por exemplo, com cenoura ou maçã. Beterrabas cozidas, assadas ou em conserva são particularmente úteis para problemas de obstrução intestinal. Além disso, são boas opções para o tratamento de aterosclerose e obesidade. Na versão cozida, a beterraba pode ser consumida até mesmo por diabéticos. Para combater a constipação, a salada de beterraba cozida pode ser temperada com azeite e consumida antes de ir para a cama. A beterraba em conserva sempre foi considerada um excelente remédio para o escorbuto. A parte comestível da beterraba não é apenas a raiz, mas também suas folhas. É bastante benéfico adicioná-las a sopas, saladas e guisados. No outono, as folhas da beterraba contêm mais minerais e vitaminas do que as raízes. Destas também, se pode fazer uma bebida saudável chamada kivás. A beterraba combina bem com maçãs, cenouras, creme de leite e alho. Uma salada de beterraba com ameixas e nozes tem um sabor bastante agradável. E seus intestinos certamente irão agradecer por essa limpeza suave. Um dos pratos mais populares, que inclui beterraba, é o borscht. Para reter mais nutrientes no caldo, você pode adicionar beterraba fresca, ralada ou refogar levemente com um pouco de água. Evite fritar demais a raiz ralada. Outra sopa ideal para o verão é o borscht frio. Refresca o corpo e fornece ao corpo substâncias úteis. Em suma, além dos benefícios dessa raiz vermelha para o corpo, destacamos suas vantagens como preço acessível, disponibilidade e longa vida útil. Mesmo depois de passar o inverno inteiro, a beterraba mantém todas as suas propriedades benéficas, o que é tão importante na primavera, quando o corpo está enfraquecido e precisa ser reabastecido com vitaminas. Também existem algumas restrições para o consumo de beterraba. Em casos de gota e artrite, assim como pressão arterial baixa e distúrbios intestinais, o suco de beterraba fresco deve ser evitado. Para pessoas com diabetes, é importante limitar a quantidade de beterraba consumida, pois ela contém uma quantidade significativa de açúcares naturais, que podem levar a picos no nível de açúcar no sangue. A beterraba pode interferir na absorção do cálcio, portanto aqueles que sofrem de osteoporose ou têm deficiência de cálcio devem ter cautela com este alimento. Para aqueles com pedras no rins ou na bexiga, a beterraba geralmente não é recomendada, devido ao seu alto teor de ácido osálico. Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre as propriedades benéficas da beterraba. Talvez você tenha descoberto que estava consumindo inadequadamente, especialmente se você tem alguma condição de saúde que contraindica seu consumo. Compartilhe essas informações com sua família e amigos. Obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima!